E aí galera, shift novamente na área, a gente vem então agora com a busca, mais uma fase para se avançar na repescagem, a terceira rodada entre as equipes Brasil A, que derrotou por 3x0 a versão Chinesse Y, French China, que perdeu para a equipe finlandesa na semifinal da Copa das Nações, foi derrotada a French China, na verdade ela pegou uma outra linha, ela perdeu na parte semifinal e ela teve que fazer então a parte de gameplays para conseguir galera ficar posicionada para tentar uma vaga na repescagem, tentando outra vaga na final. Mesma coisa que aconteceu com o Brasil A, que também foi derrotado na fase anterior à French China, as duas equipes então se encontram agora, Brasil A contra China French, que seria Brasil A contra China B na Copa das Nações. Quem vencer esse confronto vai enfrentar o Brasil B e aí quem vencer entre Brasil B, essa equipe brasileira A ou a equipe French China vai então para a grande final do torneio Copa das Nações. Jogam no mapa de Arábia, numa melhor de 7 partidas, o brasileiro Ryuky com a civilização 12 mongols, Goku de chineses, joga live de espanhóis e o brasileiro Fire de Unus, Upi joga de Unus, CL joga de Maias, Sobe de Rion joga de espanhóis e o player mais bem ranqueado e conhecido da equipe chinesa, chamado de Team, joga de mongols no mapa de Arábia. Galera, pancada, o time brasileiro A deu uma pagada daquelas bem interessantes contra o Brasil B, perdão de 4x0, sobrando então vaga contra a China SE e agora tem que fazer todo o gameplay contra a equipe da chamada French China. Ou seja, o Brasil A deu, me parece, uma organizada na casa, os caras conversaram entre eles, era um problema técnico, jogaram pesado para cima dos chineses SE, partidas muito bem arquitetadas, estrategicamente nível altíssimo do gameplay. Conseguiram vaga agora, tem que tentar passar pelo time adversário French China, que é um dos mais pesados do torneio, assim como o Brasil A, Brasil B e Finlândia, são as equipes que vão, galera, brigar pelo título na Copa das Nações. O maior torneio da temporada, 25 mil dólares em premiação, a equipe campeã leva cerca de 6 mil dólares para casa, entre os dias 13 e 17 de outubro vai ser despontado numa lan house chinesa, a cobertura está total. Em vários canais gringos do YouTube, Twitch TV, pela Alcezone, pela Vubli e também pelo canal nosso, na versão em português, Crazy 4 Games TV, galera. Então aqui a gente vai conferindo agora como que vai ser o posicionamento. O Ryut é frontal do Sob de Geão, que tem como pocket o jogador chamado de CL. O pocket central ali é chamado de Mongolzutin, na outra ponta o jogador de Unus Elup, frontal do Brasileiro Fire, os Unus War, e no outro central a gente tem Goku. Fechando ali então o Brasileiro Alive de Espanhóis para fazer, galera, a fronte contra os dois times. A gente vai conferir, Ryut, parece que o cara agora está organizado, Ryut está jogando fino, o Fire também, o Fire estava dando aquela afundada, não estava jogando o que sabe, o cidadão, mas parece que o Fire começou a resolver jogar, assim também como o Ryut em TG, galera. Os dois ali tentando fazer, agora tendo cuidado ali agora os dois scouts pegando os views do Brasileiro de Unus ali na parte estratégica. Vamos analisar os scouts brasileiros de... aqui vai arqueiros do Brasileiro de Mongols da cor laranja, galera. Vai ser um jogo difícil, o Brasil vai ter um perrengue pesado contra a equipe French-China. É uma equipe pesada na parte estratégica, foi 4x3 para os finlandeses contra essa equipe, galera. Não foi nada fácil, é uma das equipes mais pesadas na parte estratégica, a equipe French-China. São equipes que têm condições de brigar pelo título, ambas as equipes no torneio Copa das Nações. A gente vai aqui analisando como é que vai funcionar agora. O Brasileiro, que vai largando já vários arqueiros, o Brasileiro Ryut já vai soltando ali a sua questão. Também superior com flat-team, vamos conferir agora, vai soltando um muro pesado. O jogador sobe de gel, ele vai soltar a estratégia ali, a base de scouts e também vai trabalhar, galera, com conquistadores. Eles estão ali agora fazendo o jogador-team, o ataque no pocket, ele vem com Mongols. Tem que ter cuidado ali o Brasileiro chamado de Goku para trabalhar com o quesito defensivo. Vamos analisar aqui o Fire tendo dificuldade, pessoal, para micrar contra os arqueiros do seu adversário ali. O Brasileiro tendo dificuldade na defesa. O Brasileiro Fire que se esperta e não vai afundar de novo o Brasileiro ali no mapa de Arábia, galera. O Brasileiro tem que ter cuidado ali contra os scouts, vai soltando alguns piques, tem que ter aqui uma certa cautela. O Upi é um jogador que vem ali pela parte com o Unus do outro lado. Agora dificuldade para o Brasileiro Ryut frente ao time. Chinês, frente China. Vem botando, galera, ali no começo. Frente China, ordem na casa. O Brasileiro perdeu um view lá para dois lobos. Olha o azar do Ryut no começo da partida no mapa de Arábia. O Brasileiro já vai se encontrando aqui com dificuldade no começo frente à equipe chinesa. O Alive está com o Pop 30. O Alive ainda não fez ali a sua virada para a era Castle Age. É o Brasileiro da civilização dos espanhóis. Assim o CL também pega a era Castle Age com mais. Deve ligar que os castelos vão conferir, galera, como o time chinesa vai trabalhar na questão defensiva estratégica no mapa de Arábia. A Pop 50, por enquanto, para o Brasileiro Ryut. Muita dificuldade agora. O jogador Goku também dificuldade no mapa. A gente vai conferindo agora os arqueios ali do Brasileiro Fire tentando cuidar das unidades adversárias. O Brasil tem dois players agora na era Castle Age para tentar recuperar o terreno perdido, galera. Vai tentando defender ali agora contra os scouts dos espanhóis o Brasileiro chamado de Ryut. Vamos analisar aqui na parte central inferior o jogador Alive cuidando ali com espanhóis. Parece que o Brasileiro Alive vai trabalhar com a parte de boom. Ele não tem ali, galera, a questão somente de um estábulo. Deve estar ligado porque vai saindo plumados da equipe chinesa. Frantic CL vai soltando lá. A gente vai analisar agora aqui os arqueiros, muitos arqueiros por parte do Brasileiro Ryut. O Ryut vai fazendo um fechamento lateral ali na parte superior. Lá do outro lado o Up vai soltando a economia. Vamos conferir agora ali o Brasileiro Fire também soltando vários arqueiros. O Brasil vai combinando arquer, mas também a questão de cavalo é a estratégia correta para esse tipo de jogo, galera. Vamos conferindo aqui agora o Goku. Vai tendo ali o Up vários arqueiros para lidar contra os cavalos do time. O Brasil tenta começar a se colocar estrategicamente contra a equipe French China. Vamos analisar como é que vai fazendo ali o retorno. Os cavalos do Brasileiro Goku, eles vão colocando ali posicionamento para cuidar, galera, de qualquer eventual ataque. O Up vem a era Castel Age, o jogador da civilização dos Hunos. Vários plumados têm o destino de pegar o Brasileiro Alive que vai fazendo a estratégia. De boom, galera, o Alive vai trabalhando para buscar os paladinos espanhóis no mapa de Arábia. Olha a dificuldade para o Brasileiro Fire. O Up pressionado contra o Up e contra o Tim na parte estratégica no mapa de Arábia. A gente vai analisando agora como é que vai suceder. O Fire tem um cuidado defensivo. O jogador ali, o Goku, tem que fazer, galera, cavalos ali adicionais para lidar contra todo aquele ataque do seu adversário. Vários cross do Up. Vamos ver se o Up vai fazendo universidade. Ele fez lá para upar balística, galera, problema sério para o ponto da Brasileira chamado de Fire. Ele vai ter aqui uma perda considerável se ele não cuidar na sua questão econômica ali na parte de coleta de madeira. Ele esteve paralisado ali em sua coleta de gold. Vamos conferir agora ali a briga. Muitos arqueiros, cavalos ali para tentar auxiliar o Brasileiro. Tem arqueiros com a questão de balística. O Brasileiro agora consegue juntar vários arqueiros nas duas bordas contra o ponta-adversário chamado de Up. Vamos analisar agora ali o Brasileiro tentando, galera, dar uma segurada no ânimo do time chinês. Tem que fechar logo aqui também agora. Já vai fechando. Vem aqui alguns camelos por parte do chinês team. O time Brasileiro tenta recuperar ali um pouco do terreno perdido. Alguns cavalos fazendo a posição ali de manutenção defensiva. O Hilt tem que fechar logo aqui, galera, para poder organizar uma rota de trade. Olha o que o Hilt está aprontando, galera. O Hilt vem com muito cross para pegar o chin, galera. Vamos analisar aqui o Brasileiro que vai fazer uma inversão de pontas porque lá do outro lado está fechado o seu ponto. Ele vem para quebrar muita coisa, galera. O jogador Brasileiro Hilt vai organizar um problemaço para o chinês, pessoal. Vamos analisar o que o time vai lidar aqui agora. Olhem só os cavalos do time ali. Vai ter que pedir ajuda urgente. Vem 3x2. O time Brasileiro começa a se impor estrategicamente para fazer, galera, aqui uma junção com a equipe adversária da equipe chinesa. Olha só o presentinho para o ponto da chamada de up. O Brasil começa a colocar ordem na casa contra a equipe chinesa chamada de French, que vai soltando uma pancada de coisa contra ataque do time brasileiro. Tem que ter cuidado, logicamente, contra os plumados lá daquele setor superior avançado. Lá embaixo, vamos conferir agora ali os fires, os cross aqui do fire do Hilt no mapa de Arábia. O Goku vai sobrando ali na questão de avanço. Eles vão tentar minar todo o time na parte avançada do jogador chamado de up. Agora me parece que eles vão optar por dar um ataque lá no time, galera, o jogador da civilização dos mongols. Vamos conferir como é que vai funcionar, galera. Botando o time chinês ali em alerta total. Olha os cavalos do Goku. Tem ali agora, inclusive, alguma das áreas de conversão ali daquelas unidades avançadas. Vamos conferir como é que vai funcionar todo o esquema de ataque. Agora tá sobrando o putim, galera. Agora o Brasil tenta aqui tirar vários views. Vamos conferir aqui. Agora tem lá, inclusive, a balística. O jogador Hilt tem que ter cuidado contra aquelas unidades ali de mangonelos do seu adversário. Mas a equipe brasileira tem uma função de arrancar a mesma economia contra o time adversário dos chineses. Tem que dar aquela fugida. Eles vão estar sendo indicados ali, logicamente, por unidades inimigas. O CL vai tendo que agora já o avanço na Era Imperial com relação a Eagles. Pessoal, vai tendo conquistadores ali do Sob de Geão. Dificuldade. O time chinês já tem um jogador na Era Imperial. Vamos analisar como é que vai funcionar ali, galera. Agora a proteção da equipe brasileira no mapa de Arábia. Dificuldade. O CL também vai soltando ali muita coisa. Agora com os Eagles ali, os Eldorado, para pegar, galera, todos os arqueiros do time brasileiro no mapa de Arábia. O Goku ali fazendo meio campo. O time brasileiro ainda tem que buscar a Era Imperial. Vamos conferir o Fire, o que vai aprontar, galera. Agora tem alguns arqueiros aqui pegando a saída daqueles Eagles dos Maias no sistema estratégico. O Sob de Geão lá deve estar avançando para atacar o brasileiro Ryut. Pop menor para o brasileiro Fire, apenas 89. Vamos conferir agora ali como é que vai funcionar os cavalos. O Brasil tem que estar ligado, principalmente contra o Maia. Tem muita coisa do CL, galera, saindo ali no sistema defensivo. O brasileiro vai se defendendo ali forte com muitos arqueiros contra o seu adversário. O Alive já vai tentando recuperar para fazer os paladinos com os espanhóis. Mas é uma linha pesada, galera, dos Maias no mapa de Arábia. Ele pode soltar muita coisa de todo lado. O jogador CL tem 170 de pop. Fica claro que ele foi slingado, o jogador dos Maias. Ele vem ali, pessoal, com o Sling. Ele foi slingado pela equipe chinesa. Vem uma linha. A gente vai conferindo agora a tentativa de avanço de contra-ataque do Upi ali para pegar o brasileiro. Fire, que tem dificuldade. Muitos cavalos do Goku para tentar o arremate contra os seus adversários. Uma linha pesadíssima aqui agora de vários e vários Eagles. Vai para o Imperial. O jogador da cor vermelha chama-no e sobe de geão frontal do brasileiro Ryut. O brasileiro vai ter que lidar ali com muita força, pessoal. Avançar. Conquistadores ali pegando tudo do brasileiro Ryut. Dos cavalos do brasileiro Alive. Dificuldade. De uma linha sem, praticamente sem interrupção dos Maias. A gente vai analisando agora lá embaixo também. Há algumas outras unidades sendo indicadas pelo time brasileiro. Vai o brasileiro Ryut tentando organizar o começo da trade contra a equipe chinesa. Goku ali recebe recurso para o brasileiro. Para a era imperial. Vai o time para a era imperial com a civilização dos mongols. Os mongodais, vem ali os mongodais elites. O Brasil se arriscou bastante ali na parte estratégica. O sling para os Eagles elite dos Maias vão funcionando bem. O Goku vai tentar, logicamente, ainda organizar a casa. O Alive precisa fazer os paladinos. O sobe de geão bem pesado, galera. Também com paladinos para pegar o time brasileiro no mapa de Arábia. A frente de China botando ordem na casa. Primeira partida semifinal, galera. Terceira rodada da repescagem. Dá X de todo lado. O time brasileiro vai paralisando toda a economia do brasileiro. O time brasileiro Ryut no mapa de Arábia. Olhem a linha de cavalos, linha de Eagles que não para, galera, de chegar para o jogador chamado de CL. O CL tem uma pop de 194. Ele não para, galera, de soltar Eagles ou chinês ali chamado de CL. Bela jogada do CL. O brasileiro Ogoku foi acionado ali para auxiliar. Vai soltando agora, inclusive, castelo lá o brasileiro Ryut para tentar segurar o avanço. Pop muito baixa. Paladinos por parte do sobe de geão no mapa de Arábia. Olha a situação. Vamos analisar toda essa linha. Vem agora, inclusive, até mesmo o Halbardias ali dos Unos. Vem agora o brasileiro Ryut para a Era Imperial. Tentando erguer um castelo, inclusive, recuado. Mais ali para buscar os elites mangudais. O brasileiro chamado de Ryut. Tem uma enorme pop na partida. Não desiste o time brasileiro de tentar, galera, contra os Omaias ali no mapa avançado. Soltando muito o Eagle no meio central ali. Uma pancada de Eagle no meio central. O jogador da civilização dos Omaias ali. O adversário CL que não para. GG, galera. 1x0 para frente. Cristina com muita autoridade no mapa de Arábia. Então é isso aí. Que eu sei que você está no vídeo. Comenta e dê um like. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri